Música Ele tá meio caído porque ele tomou umas porradas ali Tomou umas porradas ali embaixo Ele tá tentando comer a mulher dos outros mil O Remiquinho meteram o pau nele Foi embora lá, foi tudo embora Vai lá, vai lá Pagou pensão pra mulher e o nego meteu pra correr Pô, o nego meteu o pé nele O outro só agarrava no pescoço, só metia porrada Cadê o resto? Tá lá na casa do caralho O outro tá lá, triste pra caralho Olha ali, ó O outro tá triste, falou assim Ih, caralho, comeram a minha mulher e ainda me botaram pra fora Puta que pariu Olha lá, triste pra caralho